Eu sei que tudo dessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que me passa É um bem, dinheiro não é problema E hoje nem sobe fumaça Só os receitas só me joga Vinte milionários E o porrosinho Eu vou fazer com o meu Pensa que eu tenho Eu te pego de jeito Mas só fico apaixonado E eu sou romântico E amanhã nem ganho Quando a vontade bater Vou te amar pra fazer Aquele jeito que tu Te mando de lado E pino esse ralo Eu estou gostando que o xane E eu sou romântico E eu sou romântico Mas eu tô gostando E eu sou romântico E eu sou romântico E eu sou romântico E eu sou romântico Vamos börjar com a vontade E amanhã nem ganho E eu sou romântico E eu sei que tudo isso E ir em mim Milionária, no corpo de um corroseiro Gosta do estilo e da visão do peito Te pego de jeito, mas eu vim apaixonado Eu sou roubante com a safarião Quando a vontade vai me chamar pra fazer daquele jeito Que tu vai me chamar pra me crescer Gosta, eu vou gostar pra me chamar Quando a vontade vai me chamar pra fazer daquele jeito Vira pra fazer daquele jeito Etapa, você me chamar pra fazer daquele jeito Se você me chama Vai, vai, vai Não vou saber Vamos parar a cabeça Poxa, grabe a cabeça Poxa, grabe a cabeça Canteve-se ali Se você me chama Que você me chama Que você me chama E eu sei Legenda por Sônia Ruberti